Por que teimas esta dor? Por que não lhe queres dar fim? Por que teimas esta dor? Por que não lhe queres dar fim? Tu sabes que o nosso amor não move dentro de mim. Tu sabes que o nosso amor não move dentro de mim. Não te dou beijos fingidos que a boca sabe verdade. Não te dou beijos fingidos que a boca sabe verdade. Os teus beijos proibidos prendem a alma à saudade. Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz. Mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz. Meu amor, por mais que pintas nos teus beijos estou feliz. Meu amor, por mais que pintas nos teus beijos estou feliz. Meu amor, na tua boca há um silêncio que é nosso. Um trato de coisa pouca, amar-te mais eu não posso. Um trato de coisa pouca, amar-te mais eu não posso. Aplausos 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 Aplausos